Bem-vindo ao This Is My Architecture. Meu nome é Ari Dias, sou arquiteto de soluções da AWS. Conosco aqui hoje, Ortiz, do Guia Bolso. Ortiz, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Ortiz, conta pra gente um pouco sobre quem é o Guia Bolso. O Guia Bolso é uma startup que tem um aplicativo de controle financeiro que o nosso objetivo é ajudar nossos milhões de usuários a ter uma vida financeira melhor. E aí milhões de usuários, utilizando a aplicação, a gente tem que ter uma retaguarda pra sustentar isso, certo? Sim, claro. Então o que você vai contar aqui pra gente? Bom, eu trouxe aqui uma de nossas aplicações de back-end, que é o Atlas, que tem esse nome porque ele segura o mundo pra gente. Então, o Atlas, ele roda hoje num cluster de Kubernetes que é gerenciado por nós mesmos. Roda no EC2, então... Mas, cara, quem sabe no futuro a gente pode usar alguma solução da AWS pra Kubernetes, né? Legal. E aí, dados chegando e dados saindo desse cluster daqui, certo? Pra onde vão esses dados? Bom, o Atlas, ele gera algumas variáveis, alguns dados dos nossos usuários pra ajudar outras aplicações e a entender melhor a vida financeira do usuário pra nós podermos ajudar o usuário a tomar boas escolhas na sua vida financeira. O que acontece é, o Atlas recebe um conjunto de dados brutos de algum lugar. Às vezes é gerado por alguma aplicação rodando em batch, em paralelo, pode ser do front-end. Ele recebe esse conjunto bruto de dados e transforma em dados que, enfim, pode ser usado pelos nossos data science e outras aplicações. Hoje ele salva esses dados no S3, no RDS, e nós usamos um KMS pra cifrar esses dados. É isso que eu ia te perguntar. Eu vi o KMS aqui. O que esse KMS tá fazendo aí? Lá no Guia Bolso, a gente tem um foco muito grande em segurança. Então, qualquer dado sensível do usuário que possa ser exposto, nós criptografamos pra não correr esse risco. Então, o que acontece hoje é, ele recebe esses dados brutos, ele transforma esses dados e ele pede uma chave de criptografia pro KMS. O KMS devolve essa chave, nós fazemos a criptografia local desses dados sensíveis e salvamos direto no RDS e no S3 ao mesmo tempo. Entendi. Então, vocês estão utilizando o KMS pra fazer a criptografia dos dados sensíveis. Isso. E aí, salva no RDS e depois no S3. Temos também a criptografia em disco do S3 que nós usamos, né? Ah, entendi. Então, temos uma dupla camada de segurança. Legal. Entendi. Muito bem. Eu tô vendo aqui uma outra camada que, aparentemente, vai ser sobre análise de dados, certo? Isso. Como é que esse dado sai daqui e vai parar no Redshift? É. O que acontece pra gente é, nós usamos um esquema de base quente e base fria. Por quê? O RDS é nossa base quente. Nós queremos acessar os dados rapidamente, a qualquer momento, pra poder fazer alguma análise ou dar alguma dica pro usuário, né? Só que esse RDS cresce aproximadamente 4 gigas por dia. Então, o storage é um problema pra gente. Então, o que nós fazemos é salvar ao mesmo tempo no S3. Por quê? Porque nós podemos configurar tiers de storage pra ter até um... Conforme o dado vai ficando antigo, ele vai ficando mais barato pra gente guardar. Tudo que tá chegando cai no S3 também? Sim, cai no S3. Peraí, então isso aqui é um data lake? Pode-se dizer que sim. É um tipo de data lake que vocês têm? Muito bem. Esse dado no RDS, ele pode ser expurgado a qualquer momento. Se eu for hoje e deletar minha tabela que guarda todos esses dados, eu ainda consigo reconstruí-la a partir do que eu tenho no S3. Só que assim, esses dados aqui não é acessível por outras aplicações ou pelos nossos data scientists. Então, o que nós fazemos aqui é a parte de análise que você comentou. Eu tô curioso ainda pra saber como é que chega no Redshift. É, o que acontece é, quando esse dado é salvo no S3, ele dispara um evento, que dispara um lambda, que recebe esse dado que foi salvo aqui, isso tudo real time. Dispara esse dado que foi salvo, esse lambda que recebe esse dado, ele separa esse dado em pequenos pedaços, joga em diversos streamings do Firehose, que salva cada um em suas próprias tabelas do Redshift. Então, o S3 tá servindo de um data lake, mas ele também é a trigger que vai fazer essa transformação dos dados pra depois vir cair aqui no Redshift. Isso. Entendi. E quem que tá usando esse Redshift? Hoje são aplicações externas que são utilizadas pelos nossos data scientists pra conseguir gerar alguns modelos que ajudam a gente a entender melhor a vida financeira do usuário pra poder ajudar o nosso usuário a tomar boas escolhas, por exemplo. Entendi. Futuro. O que vocês estão pensando em fazer com essa arquitetura? Uma evolução? Primeiro, o que nós pensamos é... Nós já estamos expandindo essa arquitetura pra todas as outras plataformas nossas, né? Então, tipo, o que nós podemos fazer é ter um conjunto de lambdas pra cada aplicação e, na verdade, a gente poderia tirar o S3 aqui do meio e fazer o S3 ser só apenas mais um destino do Firehose, por exemplo. Então, isso aqui permitiria não só os nossos data scientists puxarem dados do Redshift ou usar outras ferramentas da Amazon, como, por exemplo, a Athena, pra fazer queries diretamente nos buckets do S3. Então, o que nós queremos fazer é, talvez, democratizar os dados, talvez, não sei se essa é a palavra certa pra dizer, mas facilitar com que os dados das nossas explicações cheguem de forma eficiente e em real time até os nossos data lakes e data warehouses. Por isso, muito obrigado. Galera, coisa linda de ver. Obrigado, esse foi o This is my Architecture.